Cheguei hoje do primeiro dia de gravação, tô exausta, nem é tanto um cansaço físico, é mais um cansaço espiritual e mental Porque hoje foi uma pressão, hoje foi estreia, tô muito feliz, muito realizada, muito satisfeita com os comentários que eu venho recebendo Queria deixar aqui um recado pra que todos os meus fãs, mesmo que eu mande muito mal, comentem o quanto eles amaram e o quanto eu fui maravilhosa Muito obrigada, vocês me motivam, me impulsionam, me fazem me sentir especial E se eu mandar muito mal, por favor, galera de casa, não comente, porque isso vai acabar com a minha autoestima, não ficar muito triste Vou chorar no banheiro, vou chorar no banheiro, vou chorar no banheiro, muito obrigada Os violeiros que você respeita Nossa Senhora, eu me lembro a falar Last time That we had this conversation I decided that we should be friends But now We're gonna run in circus Tell me will this déjà vu never end Se inscreva no canal I'm giving you everything, all the joy you bring, this I swear All that I want from you is a prize, you will be there I'm done Guys, today I'm going to grab a video show of oculos, if you went to the air, you know that it's because my eyes are inched, if it wasn't for the air, it's because it gave me a chance to have a program I wanted to say and tell in first hand, this is the secret, it was actually not a style, it was not a desire, it was a matter of health, it was a matter of health Um beijo, thank you very much for the conference, I hope you have enjoyed the oculos, or if it wasn't for the air, it's already planned If it wasn't for the air, it's because I gave a look at my eyes, bye guys Gente, I'm here with a wonderful, blogger, Joaquim Lopes Blogger? Blogger? Blogger can't pass the hair, but you can't pass But you can't pass Why do you have a hair with spray? You want to make a inquest here? What's your inquest? A inquest is if Joca raspa the hair or not It's true, if you think I'm going to rasp the hair? It's not bad, I swear It's not bad, it's not bad It's not bad It's not bad It's not bad Oh, we're talking about the actual mode You've got it You've got it It's a beauty It's a beauty It's a beauty It's also my co-host It's also my instagram Divulga on my social media Uh! 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 Um! pra você. Mentira, eu não vou mandar nada disso. Para com isso, Sofia. Então tá, gente. Obrigada. E vocês estão gostando do video show? Eles não vão responder se tá fazendo um blog ou um vídeo. Mas eles comentam depois. Não sei, mas tá. Tá bom? Não respondam aqui não, porque a gente fica triste. A gente tá adorando, né? Se quiser copiar um negócio ali. Ah, por favor. Gente, é muito humor pra uma tarde de quinta-feira. Gente, programa ao vivo não é brincadeira. Hoje, inclusive, passei por uma linda brilhante. Eu espero que vocês tenham rido junto comigo, porque foi... foram segundos de desespero, inclusive no ponto. Tavam gritando Vai, Sofia! E aí o Joca falou, vamos? E eu, vamos. Claro. Pra onde? Quem eu amo, quem eu amo, vira de barriguinha pra cá. Vira de carinha pra cá. Nossa, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Que tristeza no coração. Eu acho. Que tristeza no coração. Eu amo, eu amo. Não, 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 não. Não, 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 não. Um beijo gente! É o Rio de Janeiro todo mundo respeita! O Rio de Janeiro também não decepciona! Agora os fãs de São Paulo não vão fazer contato! Segura esses todos!